Música A fronteira está percorrendo as ruas de Paz do Iguaçu para saber como a cidade trata a infância a poucas horas do dia da criança. Música E a realidade preocupa. Bastam alguns metros e a reportagem é surpreendida pelo pedido. Música A abordagem e o maior movimento de crianças nas ruas acontece a menos de 100 metros de quem deveria vigiar ou pelo menos retirá-los das ruas. O conselho tutelar. As luzes no local e a presença de pessoas em frente ao conselho revelam que há expediente, mas na prática nada é percebido. Livres para fazer da noite uma espécie de ganha-pão. Tem dinheiro para dar para nós? Eles circulam pelas ruas. Entram nos lugares onde há pessoas. Arriscam-se entre os veículos. Pouco tempo depois, também próximo ao conselho tutelar, esse menino espera por um cliente. A caixinha de engraxar descansa enquanto ele demonstra exaustão. Com o material nas costas, mas fora do horário em que a atividade deve ser exercida, mesmo para quem tem mais de 18 anos, ele, que tem 12, anda pelas ruas. Basta apenas um sinal e ele se aproxima rápido. A pequena estatura e a magreza do corpo impedem estimar com precisão se o menino de fato tem 12 anos. Parece ainda mais novo. Ele conta o motivo de ainda estar na rua há poucos minutos do dia da criança. Você é engraxate? Quantos você já engraxou hoje? Engraxamos 12,15 reais. 12,15 reais? Desde que horas você está na rua? Desde 16. Da tarde? Já jantou? Já. Já? O que você jantou hoje? Eu ganhei outras coisas de comida. É? Lembra o que? Comeu? Não? Onde você mora? Morreto aqui. Lá em Baixão. Lá em Baixão? Que idade você tem? 12. 12? E desde que idade você engraxa? Desde 8. O que você faz com o dinheiro que você engraxa? Ajuda em casa. Hã? Leva? Ajuda em casa. É? Quantos irmãos você tem? Duas irmãs. Duas irmãs mais novas que você? Duas são mais novas que eu. É? E a sua mãe faz o quê? Agora ela está cuidando das minhas irmãs. E o seu pai? Não tenho pai. Não? E você vai para a escola? Estudo ali no Bartolomeu Lito. De manhã? À tarde. À tarde? E até que horas você dorme? Eu dormo até umas 8 horas da manhã. É? Você não tem medo de estar essa hora na rua? Eu não, já sou acostumada. É? E quando chove? Quando chove não vem. Não? E esses dias assim de feriado é melhor? É melhor. Você sabe que amanhã é dia da criança? Sim, dia 12. É? E já sabe se vai ganhar presente? Não sei. Que presente você gostaria? Gostaria de ganhar uma bicicleta. Uma bicicleta? É? Vim para a escola. Para ir para a escola? Você está gripado? Não. Não? E sair da rua você não gostaria? Ah, eu não sei. Não? Eu não fico na rua, só venho para engraxar mesmo. Só para engraxar? E todos os dias, das 6 até agora? Não, tem vezes que eu vou embora 9 horas, 9 e meia. E se você não levasse esse dinheiro para casa? Não dá nada. É? Mas tem o que comer daí? Tem. Tem? O que? Arroz, feijão e carne tem. Sempre tem? A sua mãe é doméstica? Minha mãe é doméstica. Trabalha de dia? De dia. Tchau. Tchau. Em mais uma esquina, novo grupo circula entre turistas. Mais à frente, eles se dispersam. Correm em direção do carro. Quando percebem a presença da câmera, um deles esconde o rosto. Coração, coração. Você está revoltado? Ush. Dois vão embora. Mas quem decide ficar, conta porque está na rua. O que vocês estão fazendo na rua até agora? Algumas coisas. Hã? Ô, ô, eu vou trabalhar. Estão vendendo doce? Sim, respeito. Bom, vocês moram todos na Cidade Nova? Hum. Como que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, e o seu? Wellington. Wellington. Wellington, que idade você tem? 14. E você, Rodrigo? 13? Mas não está muito tarde para vocês estarem na rua? Nós já vamos vir, nós estamos esperando o Zambi. É? E quantos vocês estão? Os quatro? É. E vocês vêm toda noite para o centro? Toda? Para ver se conseguem algum dinheirinho? E o que faz com o dinheiro? Dando para a sua mãe comprar comida. É? O que a sua mãe faz? Ela trabalha no Paraguai, mas ela está com a vida da cidade. Ela não pode trabalhar, daí eu venho. Como é que é? Ela não pode trabalhar, daí eu venho, por causa que ela está cadastrada. Cadastrada? O que é ser cadastrada? É tipo assim, daí ela não pode passar as coisas de lá para cá, daí se ela... Passada, ela vai ser presa. Ah, então ela já tem cadastro na Receita? Ela já tem cadastro na Receita? Aí ela não pode passar de novo? Tá bom. A polícia. Olha, eles viram a polícia. Por isso que eles correm. Da mesma forma como aparece, eles correm. E o motivo da fuga se mostra quando o carro da polícia, o mesmo visto pouco tempo antes, parado em frente a um restaurante de atendimento rápido, passa e segue. Sem olhar para quem ainda está na rua, contrariando todas as leis. Até mesmo o dia em que já começa e deveria ser da criança. Você sabe que amanhã é dia da criança? Sim, dia 12. É? E já sabe se vai ganhar presente? Sim.